Mudar o nome do IPTU junto à Prefeitura de Juiz de Fora. Como é que fica essa situação? A gente vai falar depois da vinheta. Esse é o SG Play. E aqui a gente responde as principais dúvidas do mercado imobiliário de Juiz de Fora. A gente já gravou esse vídeo durante aquela primeira fase de confinamento na pandemia, mas infelizmente o áudio não ficou tão bom. Então, atendendo a pedidos e reclamações do nosso canal, gravamos aqui hoje novamente e o Vitor vai explicar o seguinte. Vitor, comprei um imóvel e aí, ano seguinte, chegou o carnê de IPTU e ainda está em nome do antigo proprietário. Como é que fica essa situação? Não era para ser automático isso? Situação muito simples, João. Na verdade, quando a gente compra um imóvel, a gente preenche um formulário para poder fazer a guia de TVI, aquele imposto que a gente paga para a Prefeitura. Tem esse vídeo também, eu acho. Se tiver, bota aqui. É isso aí. No formulário tem todas as informações e, teoricamente, essa alteração vai acontecer de forma automática. Agora, tem um primeiro detalhe. Essas alterações só acontecem se a transmissão do imóvel, se a entrada para retirada da guia de TVI, se der até setembro, porque a Prefeitura só atualiza até setembro. Mas, sabe lá por quê? É muito comum, mesmo tendo transmitido a guia de TVI, às vezes, no ano seguinte, viram, no ano seguinte, mesmo antes de setembro, viram o nome do proprietário anterior. Nesse caso, você tem que fazer um procedimento que também é simples. Entendi. Às vezes o sistema não conversa, né? É, é o sistema só para emitir imposto, não conversa com o reto, com outro imposto, TVI e PTU. Então, poxa, basta entrar, tirar um outro formulário de alteração cadastral, juntar a matrícula atualizada do imóvel. Isso tira na internet ou tem que ir lá? Direto, pjf.mg.gov.br. E aí você vai procurar esse formulário, faz o preenchimento com os documentos do novo proprietário e que comprovam a propriedade e pede alteração cadastral. É isso aí. Vitor, e se não tiver feito ITBI? Fiz um contrato de compra e venda com você. É possível trocar o nome do IPTU? Ótima pergunta, Diogo. Sim, é possível. Do mesmo jeito que eu tinha explicado. Você vai pegar o mesmo formulário de alteração cadastral e um dos documentos que você vai juntar, além dos documentos pessoais, é o contrato de compra e venda, já que você ainda, seja pelo motivo que for, não tenha feito o ITBI e escritura do imóvel. Mas é possível. Legal. Então, já sabe aí. O IPTU chegou, não está no seu nome ainda, isso aqui é regularizar a situação, é só entrar no site da prefeitura, a Thaisa vai repetir o endereço aqui, para você pegar o formulário, juntar os documentos, levar na prefeitura e é resolvido. Resolve na hora ou para o próximo ano? Para o próximo ano. Um abraço e até o próximo SG Play.